Ontem aqui no Balan Geral, eu tive o desprazer de noticiar o caso de um almoço em família no Vale do Aço que terminou com uma briga. Você se lembra disso? Lembra, né? É, pois é. Um encontro entre parentes que deveria ter calmaria e tranquilidade terminou com uma irmã agredida e a mãe mordida. E na madrugada de hoje, esse foi o de ontem, na madrugada de hoje em Governador Valadares, um neto foi preso pela suspeita de agredir a avó. Deus, é mais. A idosa tem 79 anos e o suspeito 24. Ele estaria sob efeito de droga, mas segundo a Polícia Militar, o homem já teria feito isso outras vezes, né? É, o sargento Adebaldo Gomes, ele gravou um vídeo sobre isso. Põe ele pra falar sobre essa vergonha aí. Nós chegamos no local, depois de ser acionado pela vítima, ele, durante a madrugada, sob efeito de drogas, ele chegou bastante agressivo na residência da avó dele, da vítima, e logo em seguida ele evadiu. Aí por volta das 06 horas da manhã, ele retornou ao local, a casa da avó, e sob efeito, substância entorpecente, ele quebrou o vidro da porta de entrada da residência. Estava bem agressivo e diante disso, desse dano, nós conduzimos ele até a delegacia da Polícia Civil, a qual foi apresentado para o delegado. Ele já é reincidente aí nessa prática, né? Foi repassado também ao delegado, e acredito que vai ser tomada aí as providências. Que tristeza, né? A gente fala assim que mãe é como se fosse um instituto sagrado, né? Imagina a avó, rapaz. A avó é mais ainda, alguns falam o dobro, né? Eu não fico quantificando amor dobrado, não tem nada disso. É um amor diferente. É o respeito que eu tenho pela memória das minhas avós. As duas chamavam Ana. Ana Camilo de Jesus, mãe do meu pai, e a outra, Ana Letra Ferreira, mãe da minha mãe. É, eu fico aqui imaginando, né? Como as duas estariam aqui ouvindo essa notícia, né? Mas elas já estão. O papai disse, é uma que tristeza. Neta, critia a avó. Sendo que um trem pior para você colocar aí no jornal, não, Saulo? É, de ontem foi o outro, Saulo mordendo todo mundo. Brincou e Saulo mordendo o braço de irmã, de mãe. Aí o outro vai agora e agride a avó. Crosse, cara.